O primeiro trailer de Besouro Azul, com o Shobo Mariduenha e a Bruna Marquezine, traz um recorte de todo filme de super-herói moderno. Tem um adolescente inseguro de Homem-Aranha, existe uma conspiração corporativa, como a gente viu em Homem-Formiga, o herói usa uma armadura bem parecida com a do Homem de Ferro, e algumas cenas parecem tiradas de filmes tão diferentes como Superman no Retorno e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ou seja, mais genérico impossível. Por outro lado, parece que isso é exatamente o que a DC precisa agora. O estúdio ainda está engolindo o fracasso de Shazam Fúria dos Deuses nas bilheterias, e seguiu o caminho mais seguro, o que pra mim parece a essa altura ser a opção mais inteligente. Você dá ao público exatamente aquilo que o público espera. E todo mundo fica feliz. O Bizarro Azul, afinal, não é um personagem minimamente conhecido fora do circuito dos quadrinhos. E sua chegada ao cinema traz também meio que uma folha em branco pra que a sua história seja reescrita. Então vamos lá. Sholo é Jaime Reis, que é um adolescente que cria uma relação simbiótica com um escaravelho de tecnologia avançada que lhe dá superpoderes. Ele voa, ele fica mais forte, ele consegue criar qualquer arma que a sua imaginação possa bolar, né? É muito parecido, inclusive, com o Lanterna Verde. Então ele é obrigado a enfrentar a empresa que aparentemente desenvolveu esse artefato, que ela é encabeçada pelo personagem da Susan Surrender. Nessa empresa, por sinal, é onde a Bruna Marquezine trabalha. Ou seja, a menina que eu gosto trabalha para o vilão. É mais um clichê de super-heróis aí. O trailer traz referências a outros personagens que foram o Bizarro Azul nos quadrinhos, mas isso basicamente vai interessar aquele nerd mais hardcore, né? O cara que fica buscando cada fotograma com uma referência a um gibi que só ele e mais ninguém conhece, né? Para o público em geral, para o resto do planeta, Bizarro Azul sugere uma aventura infantil-juvenil bem movimentada, né? Bem humorada, principalmente, que o humor, eu acho que é um componente fundamental aí, mesmo que a gente já tenha visto esse filme antes. Uau! Uau! Uau!